Pessoal, vamos falar mais uma vez sobre a situação na Bolívia, que a situação está bastante complicada lá. A gente fez um vídeo outro dia, mas tem mais informação importante aqui. Essa notícia foi sugerida por Edersona. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como eu falei no meu vídeo outro dia, a situação na Bolívia está bastante complicada. O governo socialista voltou ao poder lá, mas a economia não está bem e, com isso, eles tentaram aprovar uma lei, que alguns estão chamando de Lei Madre, que visa justamente combater a informalidade no mercado de trabalho. Ou seja, em última análise, a gente sabe o que isso significa. Significa cobrar mais impostos de quem trabalha. A informalidade é uma das melhores maneiras de você evitar pagar imposto para o governo. Se não tem nenhum contrato, se não tem registro de nada, você trabalha, recebe o valor e ponto final. Lá na Bolívia, isso é muito comum. Na verdade, é comum em tudo quanto é lugar do mundo. Mas, particularmente, o governo boliviano, como está precisando de grana, está correndo atrás disso. Isso está gerando um grande número de protestos lá, uma briga muito grande. A gente falou o fechamento da fronteira e coisa e tal. E, na esteira desses protestos, a gente teve a renúncia de uma funcionária principal, de uma desembargadora do Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia. A Bolívia tem um sistema eleitoral parecido com o do Brasil. Eles também têm um tribunal específico para fazer as eleições lá. E também se chama TSE, Tribunal Supremo Eleitoral. Ao contrário do Superior Eleitoral, que é o nosso aqui, mas é a mesma coisa. E essa senhora Rosário Batista é uma desembargadora desse tribunal e ela renunciou. Ela entrou no tribunal em 2019. Ela acompanhou as eleições de 2020 e ela saiu justamente porque ela está acusando que no processo eleitoral de 2020 foram ignorados os verdadeiros resultados. Ou seja, o partido do Evo Morales e do Luiz Arce fez de tudo para se reeleger novamente. Eles tinham muito apoio ainda dentro da máquina pública e conseguiram dar um jeito de fazer a eleição contornando vários dispositivos, vários controles e coisa e tal. A gente chegou a falar sobre isso na época e eu falei, olha só, isso é normal porque a esquerda agora está fazendo tudo o que ela puder para voltar ao poder. Ela acha que o problema lá na Bolívia era a Janine Agnes, que tinha ficado no poder quando saiu o Evo Morales. A esquerda acha que na Argentina o problema era o Macri, que aqui no Brasil o problema era o Bolsonaro, que lá nos Estados Unidos o problema era o Trump e coisa e tal. E eu já expliquei para vocês que o problema é muito mais fundo do que eles imaginam. Só que é aquele negócio, eles querem poder de volta porque eles sabem que sem poder eles não conseguem fazer nada. Eles já desistiram de conseguir controlar a população por outros meios. Eles precisam retomar o poder para, através do poder, tentar retomar o controle da população. E é isso que eles estão tentando, só que não estão conseguindo. É o que a gente está vendo acontecer em todos os lugares. Ao contrário, justamente o fato de eles usarem todas as armas para se apegar ao poder acaba deixando só claro o desespero deles nessa situação. Então, não é novidade essa ideia de que houve fraude na eleição de 2020 na Bolívia. É algo que o pessoal já tinha aventado de fato, até porque é muito estranho. Vocês lembram, o Evo Morales saiu fugido da Bolívia porque haviam manifestações na rua de tudo quanto é lado, todo mundo contra ele. E como é que, pouco tempo depois, nove meses depois, elegem o cara de novo? Tem alguma coisa errada aí e, evidentemente, é esse tipo de coisa. Exatamente o que foi a fraude. Ela não entrou em detalhes, não foi além nisso daqui. Esse aqui é o documento que ela pediu a exoneração dela. Segundo, ela disse que não dá para ficar aqui porque o que ela está vendo é que cada vez mais se opera o órgão que ela está, ou seja, o Tribunal Supremo Eleitoral lá, que é o órgão que faz a eleição na Bolívia, está cada vez mais sendo inflado com funcionários pró-Evo Morales, pró-Luiz Arce e, na visão dela, eles nunca mais vão sair do poder agora porque, simplesmente, a eleição lá vai passar a ser apenas uma observação qualquer, um procedimento burocrático. Isso já é algo muito comum em países socialistas. Olha lá na Venezuela, há quanto tempo o Maduro não está lá, já querendo sair, mas a oposição não consegue ganhar a eleição, é impressionante. Protestos enormes, um monte de gente contra, todo mundo faminto e, no entanto, na eleição o Maduro ganha de novo. É uma coisa que só tem uma explicação possível nessa história. Mesma coisa da eleição nos Estados Unidos também, que todo mundo sabe qual foi o problema lá, aquele negócio de voto pelo correio sem checagem de assinatura. Meu amigo, brincadeira, qualquer um faz isso. Mas, enfim, o fato é que o que ela está falando é justamente que, olha só, o partido governante vai se perpetuar no poder. Não tem como tirar ele de lá porque eles tomaram conta da corte eleitoral de lá e pronto, não tem o que fazer. Então, você vê muita gente falando aqui sobre a lei, que é a tal da lei Madres e coisa e tal, que justamente tenta, segundo ele, melhorar as condições dos trabalhadores, formalizando ele. Na prática, só significa mais imposto. Então, é isso daí. A situação lá está uma briga muito grande. Eles estão fazendo muitos protestos por lá. Continuam os protestos na Bolívia. A situação está complicada. A esquerda está fazendo de tudo, no mundo todo, para voltar ao poder. Mas não está adiantando muita coisa, não. Isso aí não vai ter futuro, não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.